E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? É o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo para falar o que está acontecendo aí nas partidas de liga, como vocês perceberam. Aquele balanceamento que surgiu na atualização 1.9, onde equilibrava os levels, foi desfeito na atualização 10 ou 2.0, assim como você preferir. Então tem muito pró, muito level 120, jogando aí com os levels mais baixos, os iniciantes, cujo qual não são noobs. Saiba diferenciar iniciantes de noobs. Noobs, para mim, são aqueles levels altos que não sabem jogar, diferente do level baixo que está aprendendo. Galera, acredito eu que o seguinte motivo é que quando era só level 120, contra level 120, por questão de honra, ninguém queria perder. Então, às vezes, os caras tinham as partidas desleal, ou seja, pelavam para slack, caçador e etc. Então, não era uma partida como eles imaginaram. Eles imaginavam, pô, vou colocar os levels altos ali, vai ser só coisa foda, entendeu? Não, na verdade, era só granada e granada e slack. Então, por isso, por esse motivo que eles desfizeram isso na atualização. Só que eu deixo o seguinte conselho, cara, se você quer upar de liga, o momento é agora, entendeu? Porque, com certeza, na próxima atualização, eles estão bolando algum método de mudar isso para a próxima atualização com mais calma. Então, se você quer upar de liga, ficar numa liga alta, o momento é agora. Aproveita, faz frag bacana, faz bastante pontuação. Vou deixar a gameplay rolar, essa gameplay foi relativamente fácil. Mas, claro, eu não posso ficar comparando com quem é iniciante. Talvez quando eu estava lá no level 10 também, eu jogava bem pior do que a molecada aí. Mas, um dia eles vão aprender, eles estão subindo de level. Então, eu quero deixar claro que eu não estou desmerecendo ninguém. Só que a gente tem muito tempo já de experiência de Modern Combat 5, né? Eu, particularmente, tenho dois anos desde o lançamento. Então, seria injusto eu estar me comparando a eles ou então chamando eles de noob. É uma coisa que eu não quero. E, se você gostou desse vídeo, deixa o like para fortalecer. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e eu vou estar deixando a gameplay de fundo rolar. Mas é isso, tamo junto sempre. Valeu, falou, fui! Piu! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.